Vezão Segura a pancada, mais uma levada Pra quem vem do GTA sabe que nós não admite falha Na conivente com a mancada, muito menos digno de dó Eu aprendi que se não vim com a verdade é pior Eu vim pra onde o bagulho é louco Mas não foi motivo, pai pra vida louca Porque eu prometi não dar esse desgosto E sim uma casa pra minha coroa Olha aí, a caminhada é o caminho só Mal acompanhado é pior E quem age na falsidade vai virar pó Nova com bagulho, toma peça de jogo de dominó Hoje nas quebradas é marcha no foguete Taguei novecentas, foi pra acelerar E nas tabelas, na roleta, só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje nas quebradas é marcha no foguete Taguei novecentas, foi pra acelerar E nas tabelas, na roleta, só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Então o cara repita na lisa o torpe do rojeto Passando na sua rua Um trago no beck não pode estigar Os ou mais fumar uma bucha Busca aquele verde da quebrada Que cê vai pra lua Com o bonde é papo alto Nem vem com as ideia curva Camisinha no bolso Porque eu só jogo de chuteira Acelera e não para E esticamente marcha GPS analisa, bolado na pista Coiote não para Quase que eu tomei um bote Pra cadê que eles pega? Na beirada da duta vindo viatura entrei na favela E é assim que nós vivem do jeito maluco Pra não ser mais o menor jogado no mundo O nosso requite é um absurdo O que a mídia vai mostrar mais um louco sem futuro Falta o que nós to fazendo mas não vai mostrar doação pra favela Claro que meu desempenho fez eu ser melhor do que aqueles da tela Hoje cantando pro mundo fez eu dar uma condição pra minha véia Juga vadiva com a bunda agora, julga na viseira Ok Hoje os malaca vai curtir a vida E o destino vai ser o balão Com os vilão, com os irmão, a mina do bundão Que vai jogar na bunda ao som do paredão Saudade eu tenho, lembro das antigas Meus irmão no coração Por dinheiro, status e por tentação Não estou mais aqui, saudade tá milhão A vida é um sopro Valoriza cada momento Alô Evie, uma saudade moleque Ora por mim aí de cima Tá ligado? Então segue o plano Que esse ano Palhaço tenebroso voltou gargalhando E do alto do morro Mó bagulho doidas Fala atrasante, o céu tá iluminando Tic-tac, olha dois mano na nave descendo a biela Subindo escadão, tá de canhão sem placa E o ponteiro do relógio não para Foguete da NASA Tic-tac, olha dois mano no jet No meio da papela Mó breque, jabão de juju e de prata Vivendo vida avançada Giro na norte É que pela leste tá moiado Que eu já dei pinote Notificação no miriri Fiel já deu um toque Que se me ver com outra mulher Vai dar um sacode Mas ela já sabe do respeito que eu tenho por ela Igual respeito que eu recebo dentro da favela Seu inspiração pro território Cruz minha roda quebra Se hoje tem baile o protocolo é cabelinho na régua Então derrama da salute branca Que hoje nós que tá na liderança sabe como é Já pisei na lama, hoje é Sorayama É o codinome do riso no que tá no meu pé Eu já fui tirado, fui discriminado Por vários otários que eu vim da periferia Mas Deus é comigo, Z9, Currico, CLEC BUM Quem diria? E na quebrada é importante ter conduta Um dos requisitos entre fitas dessa vida O caráter limpo que o dinheiro não suja Faz a minha gente caminhar de mente erguida Ae, boys, vão ficar cientes Desse lado é diferente Não vai ficar em choque Que a quebrada é chapa quente Vai trovar umas peças, umas motos potentes Vai não pegar até meu dia na cidade e tirar dentes Pra quem tá vindo de fora é só curtir na disciplina Respeita com a população, com a criança e com as mina É assim que funciona Tamo junto é nós que soma Na linhagem de malocos Problema nós soluciona Camiseta do timão, prata no pescoço Vai vai nos trajes de vilão e um qualquer no gozo Deus ilumina a caminhada, hoje nós tá patrão Mas não esquece quem nós veio do fundo do poço Hoje na quebrada é marcha no foguete Taguei 900p pra acelerar E na favela na roleta só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje nas quebrada é marcha no foguete Taguei 900p pra acelerar E nas favela na roleta só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje nas quebrada é marcha no foguete Taguei 900p pra acelerar E nas cavelas, na roleta, só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar DJ WN DJ WN, seu papo de visão Vou te contar como que foi